Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e trago pra vocês hoje mais um vídeo no canal do IH Tutos Desta vez de como você pode jogar no Xbox Cloud Game, que é o serviço de jogos na nuvem da Microsoft Pra você jogar, vale a pena lembrar que deve possuir a assinatura do Xbox M Pass Ultimate Se você não sabe como você pode adquirir, tem pra você no canal já vídeos relacionados a isso E tá agora um deles pra vocês nesse card superior E também já falei pra vocês como você pode jogar aqui no canal através do seu smartphone iOS Que tem que ter um macete pra você poder jogar, por isso também tem pra vocês esse conteúdo no canal Aparecendo agora nesse card superior Já pra gente jogar no computador tem duas opções A primeira é através do aplicativo Xbox Todo PC que tá rodando, por exemplo, a versão do Windows 10 e a versão do Windows 11 Você quer sua versão mais atual, já vai possuir por padrão esse aplicativo instalado no seu computador Portanto, é só você procurar através do seu menu iniciar e abrir o aplicativo em seu computador Caso você não tenha ainda o aplicativo instalado em seu PC Você vai abrir a sua loja virtual, onde você vai pesquisar aí o aplicativo Xbox em seu computador E assim fazer a sua instalação consequentemente É só você entrar na sua loja virtual, pesquisar pelo aplicativo do Xbox em seu PC Fazer a sua instalação na sua máquina e depois você vai abrir o aplicativo em seu computador Já no aplicativo, após você já ter a sua assinatura Vale a pena lembrar que tem que ser a versão Ultimate da assinatura A versão tradicional, não dá pra você alguns recursos Na parte esquerda pra você, terá pra você a opção do Xbox Cloud Talk Sobre essa opção em seu computador E vai obter pra você os seus requisitos Você pode observar que eu não tenho um desses Que nesse caso é o controle conectado Também já tem pra vocês esse conteúdo no canal De como você pode utilizar o controle do Xbox no Windows 10 e também no Windows 11 Portanto, pra você está esse conteúdo também agora aparecendo nesse card superior Já realizei a conexão do controle ao meu computador Já parece pra mim que eu estou pronto para jogar na nuvem Você pode ver que eu já testei, já joguei alguns jogos através desse serviço Esses aqui são jogos para eu voltar a jogar Mas tem pra vocês diversos jogos que você pode jogar Você pode procurar o game que você quer jogar através desse serviço Tem mais de 100 jogos aí, ou aproximadamente isso que você pode jogar Então tem bastante jogos Nessa opção do Cloud Gaming, todos os jogos que aparecem para você aqui Está para você também disponível pessoal Então aí tem vários para você poder jogar Nesse caso aqui, vamos jogar por exemplo Deixa eu procurar, a gente fica até confuso Vamos voltar a jogar um game que eu já joguei anteriormente aqui Nesse caso, vamos jogar o Fusa Horizon 5 Você vai tocar sobre o game que você quer jogar Seja um aleatório aqui ou um game que você já testou através do smartphone Por exemplo, você pode tocar sobre esse jogo e depois tocar sobre jogar E agora é só você esperar carregar o serviço da nuvem Depois que ele foi carregado, agora estamos então iniciando o jogo no computador Vamos esperar a sua tela de carregamento Como eu falei para vocês pessoal, lá no vídeo, o primeiro que eu fiz no canal sobre esse serviço Lá no smartphone, nesse caso foi o iOS Depois também tem para vocês conteúdo no canal sobre o Android No Android tem um aplicativo, é completamente diferente do iOS Mas legal, entramos então no game Aqui, já estou com o meu controle em mãos Vamos começar o jogo Os comandos aqui, é basicamente os mesmos comandos Se você tivesse, por exemplo, colocado o jogo em seu computador Tivesse baixado, apertei a tecla lá Vai carregar o jogo aqui Eu já posso começar a jogar Voltar de onde eu parei, por exemplo Aqui no Fusa Horizon 5 Beleza pessoal, já estamos dentro do jogo Utilizando o controle do Xbox Opa, sou um pouco barbeiro Mas você pode jogar aí, utilizando o seu controle A maioria dos jogos, você vai precisar ter o controle do Xbox Para você poder jogar Pelo que eu testei, basicamente todos os games Tem que possuir o controle do Xbox Pode ser o Xbox One Pode ser do Xbox Série X, Série S O que não vai funcionar Será o controle do Xbox 360 E também do Xbox original Tem que ser pelo menos da linha Xbox One Para você poder jogar Utilizando o seu controle do videogame Através do computador que está rodando o Windows 11 E também vale a pena lembrar que ele deve possuir Bluetooth O seu computador No caso, desktop ou o seu notebook E vamos abrir para vocês verem rapidamente As configurações aqui do jogo Bom, vamos acessar a parte de configuração para você ver Alguns games vai possuir para você A opção de qualidade Ou a opção de desempenho Assim você pode fazer uma configuração De acordo com a sua internet No caso do Forza Vindo até a parte de vídeo Tem para a gente Os modos gráficos Você pode visualizar Que agora está como qualidade No caso, vai manter uma qualidade boa Porém, dependendo da minha internet Isso pode ser um peso grande Então eu posso alterar Entre qualidade e também Entre o modo desempenho Então se você for jogar E não tem uma internet muito boa assim Você pode diminuir um pouco As qualidades gráficas do jogo Colocar no modo desempenho E aqui aparece para a gente salvar No caso, ao sair Então vamos salvar e continuar Porém, pede para a gente reiniciar o jogo Nesse caso, vou reiniciar o game mais tarde Mas como vocês podem ver Tem até uma qualidade boa Tem uma qualidade aceitável Dá para a gente poder jogar É o mesmo fato que eu falei para vocês Lá no vídeo sobre o iOS A gente vê um pouco de semelhado Às vezes e tudo mais Mas também deve possuir Vamos dizer assim Uma internet muito, mas muito boa Para você jogar Utilizando todos os níveis Altíssimo de qualidade Desse jogo Ou melhor Desse serviço da Microsoft Mas dá para a gente poder jogar E também dá para a gente Se divertir um pouquinho Utilizando esse serviço E quando você não quiser Mais jogar Parei Não quero mais jogar Você tem duas opções Para você poder sair Dentro do jogo Você pode pegar o seu mouse E mover Agora na sua tela E dar um clique E terá para você Esses pontinhos Na parte superior Toque sobre esses pontinhos E aqui Tem para vocês Algumas opções Toque sobre os três pontos Agora para você E aqui Tem para você As opções De sair do jogo E também Outras informações Como por exemplo Ativar o modo do microfone Comentários E tudo mais Beleza? E para você Sair utilizando O controle É só você apertar O botãozinho Com o LED Do Xbox E assim vai abrir A barra de jogos E aqui você vai tocar Sobre sair do jogo Em vermelho Para você Bem no centro Da sua tela É isso pessoal Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo no canal Se você curtiu Por favor Deixe aqui embaixo A sua avaliação E se você Ainda não foi inscrito No canal Inscreva-se no canal E também ative O sininho das notificações Muito obrigado E até breve E até breve